Oi pessoal, tudo bem? Vou mostrar pra vocês como que eu guardo as alfaces. Aqui elas já estão lavadas e escorridas. Então eu vou pegar uma vasilha de plástico e vou forrar o fundo dela com papel toalha. Vou colocar uma folhinha dessa dobrada no fundo da vasilha, como vocês podem conferir aqui. Agora eu vou pegar as folhas que já estão escorridas, né? E vou forrando o fundo da vasilha. Tá? Vou colocar em cima do papel. Eu vou fazendo camadinhas, tá? Depois que eu forro todo o fundo, eu vou colocando por cima. Sempre lembrando de escorrer bem. Se você tiver uma centrífuga, é melhor ainda. Então, vou colocando aqui. Quando encher a vasilha, quando tem um alfaz, eu vou pegar outra folha de papel toalha e vou colocar por cima. Por cima da minha salada. Eu vou dar uma dobradinha, ó. Porque a folha é larga, tá vendo? Não esprema, não amasse. Daí é só tampar. E se for possível, na sua vasilha, você tira o ar. Depois de fechadinha, você levanta um dos cantinhos. Como eu vou fazer aqui agora. E aperta pra sair um pouco do ar. Feito isso, é só levar pra geladeira. Agora eu vou colocar na geladeira. E essa salada aí, ela durou 5 dias. Porque acabou. Comemos tudo. Clica no gostei se você gostou. Se inscreva aqui no canal. Um beijo. E até a próxima. E aí E aí